Um minuto, presidente. É para denunciar a escalada da violência que ocorre no Brasil, é verdade, mas no Pará tem um drama. O governador cala, é como se não tivesse ocorrendo nada. Eu resumo. Dia 12, oito homens encapuzados tentaram resgatar presos na penitenciária de Santa Isabel. Mataram duas empresárias do comércio de alimento em frente à penitenciária, na rodovia Belém-Brasília. Houve trocas de tiro entre policiais e presos. Armas de fogo dentro da penitenciária. Dia 14, dois dias depois, um PM mais foi morto. Já o 24º PM no ano. E no dia 16, agora, o coronel Dilson e o sargento Cláudio Holanda, Dilson Soares, sofreram um assalto. Na verdade, os fatos envolvendo os policiais são falsos assaltos. Há uma violência contra policiais, mas há uma violência generalizada que tem que ser contida. E o Estado, se é autoridade, tem que assumir a responsabilidade. Obrigado, presidente. Um segundo para...